As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo. É só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. Passo 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. Passo 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. Passo 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. Passo 5. Assine o caderno e, se precisar do comprovante de votação, peça ao mesário. Passo 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte Confirma. Passo 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Bom dia a todos. Havendo número legal, declaro instalada a 94ª sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2020, às 11h17 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. a pedido de sustentação oral no décimo segundo e no oitavo e décimo segundo. Então, vamos inverter a pauta com a anuência de todos. passemos, então, ao oitavo processo. Eu pediria que o doutor secretário faça a leitura da... Passa o dispenso, presidente. Todos de acordo? Passagem de leitura de acordo. Alguém tem? Não, né? Então, passemos ao julgamento do processo. A partir do oitavo, invertendo a pauta, PJE 06012-5353-2026-04-0001. Recurso eleitoral. Impugnação ao registro de candidatura. Candidato a vereador recorrente, Gilmara Pinheiro Tamborini. Advogado Carlos Daniel Rangel Barreto, Cristian Antony, Jean Cleute Mendonça, Zé Fernandes Júnior e Carolina Postico Silva. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Relator desembargador Marco Antônio Pinto da Costa, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Muito bom dia. Bom dia aos colegas que compõem essa corte, os senhores desembargadores. Bom dia ao senhor procurador regional eleitoral, nosso secretário, doutor Almir, os advogados que aqui comparecem nessa sessão, todos os demais que nos acompanham através da transmissão no YouTube. Só um instante, presidente. Pois não. Relatório. Cuida-se de recurso interposto por Gilmara Pinheiro Tamborini contra a sentença da meritíssima juíza eleitoral nesta capital, quem deferiu o registro da candidatura da recorrente por ausência de quitação eleitoral decorrente das contas de campanha eleitoral julgadas não prestadas. Aduz a recorrente que as referidas contas foram apresentadas, tendo a recorrente, inclusive, sido intimada para diversas diligências e que o que deveria ter ocorrido, no máximo, seria o julgamento pela desaprovação das contas, posto que constatada falhas que comprometeram sua regularidade. O Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Pois não, excelência. Com a palavra, então, o advogado que pediu sustentação oral do recorrente Gilmara Pinheiro Tamborini. Eu peço que o doutor advogado declare o seu nome e a sua ordem e terá o prazo de regimental. Com a palavra, excelência. Bom dia, Marcelo Viana Corrêa, OAB AM 15.577. Pois não, excelência. Saúdo primeiramente o excelentíssimo presidente Aristóteles Turi, presidente das segredes do Tribunal Regional Eleitoral, figura na qual saúdo todos os demais doutros julgadores aqui presentes. Ato contínuo, saúdo o ilustre procurador regional eleitoral Rafael da Silva Rocha, representante do Ministério Público Eleitoral e saúdo também todos os demais presentes que acompanham esta louvável 94ª sessão plenária via videoconferência. Farei uma breve síntese dos fatos para contextualizá-los do ocorrido e destaco desde já que a Recorrente apresentou as contas da eleição de 2018, não havendo razão para que estas sejam julgadas como não prestadas. Durante as eleições do ano 2018, a Recorrente apresentou sua prestação de contas parcial no dia 14 de setembro de 2018, gerando o processo 0601894, dígito 15. A posteriori, em 24 de janeiro, juntou aos autos os demais documentos relativos à sua prestação de contas final, conforme o ID número 109-3006. Entretanto, no dia seguinte, em 25 de janeiro, a Secretaria Judiciária intimou a hora recorrente para se manifestar no prazo de três dias. Em 31 de janeiro, a Recorrente juntou todos os documentos de comprovação necessários, conforme pode-se constatar dos autos supracitados da prestação de contas. Destaco que há certificação da Comissão de Prestação de Contas de que as contas foram prestadas, conforme o ID 11-84356. Em 9 de julho, houve emissão de parecer sugerindo esclarecimento por parte do prestador para esclarecer alguns itens, sendo ausente da esclarecimento. Em dezembro de 2019, opinou-se pela não prestação de contas, em especial pela ausência deste esclarecimento e da ausência de instrumento para a Constituição de advogado. Passo agora para as razões da reforma. Para a melhor compreensão de todos, é preciso refletir sobre o que estava estabelecido nas normas vigentes à época. O artigo 77, parágrafo 1º da Resolução 23.553, barra 207, que regulava as prestações de contas para as eleições de 2018, legislava a ausência parcial de documentos e das informações ou não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas. O que, de fato, deveria ocorrer naquela ocasião dos julgadores deveria ser, no máximo, o julgamento pelas contas desaprovadas, que não ensejaria na impugnação do registro de candidatura da candidata. Basta um rápido acesso aos autos de número 060, 1894, dígito 15, ponto 2018, que vossas excelências encontrarão as contas prestadas pela recorrente deste presente recurso. Sendo assim, a desaprovação de contas não gera ausência de quitação eleitoral, apenas a não apresentação das contas gera tal efeito, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em voto do relator do ministro Marco Aurélio. Portanto, excelências, tendo em vista a devida apresentação das contas pela recorrente, após o pleito de 2018, conforme documentos de ID número 1159306, 1159356, 1159406, 1159456 e 1159506, no processo de número já supra-citado, deve ser referido, deve ser deferido o presente registro de candidatura, tutelando-se o uso honor da recorrente, tendo em vista que a mesma não teve tendo em vista que a mesma procedeu da forma correta, apresentando sua prestação de contas e não deve ser tutelada, deve ser cerceado o seu direito de participar dessa eleição, ela deve ser protegida do seu direito de votar e de ser votada. Eu pretendo encerrar já por aqui a sustentação, doutor, quis fazer da forma bem séria possível para que o senhor possa deliberar sobre o conteúdo. Eu agradeço o tempo e o espaço cedido. Obrigado. Devolvo a palavra agora ao doutor procurador regional eleitoral, doutor Rafael Rocha. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os senhores membros, os senhores advogados, os servidores que nos apoiam nessa sessão e a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. De forma muito objetiva, eu vou aqui ratificar o parecer ministerial lançado nos autos pelo seguinte motivo. Essa candidata, nas eleições de 2018, teve suas contas julgadas como não prestadas. Não foi caso de desaprovação, foi caso de não prestação. Conforme reiterados os precedentes desta igreja-corte, inclusive nestas eleições municipais do ano de 2020, o candidato que tem contas julgadas como não prestadas nas eleições de 2016 ou nas eleições de 2018, não estão habilitados para concorrerem nas presentes eleições em razão da ausência de certidão de quitação eleitoral. Então, sem maiores delongas, parecer ministerial, novamente, é pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura. Obrigado, doutor procurador. Passa a palavra ao ilustre debagador, relator. Obrigado, senhor presidente. Agradeço mais uma vez. Passa o voto. Conforme informado pelo próprio recorrente em sua petição recursal, abro aspas, foi emitido parecer técnico conclusivo, opinando-se pela não prestação das contas em virtude de supostas irregularidades e aqui eu grifo, em especial pela ausência de instrumento para a construção de advogado. Fecho aspas. Continuo. Daí, o julgamento das contas como não prestadas conforme remansosa jurisprudência dessa corte e aqui eu cito o acordo TREM de número 100 de 2018, cujo relator foi sua excelência desembargador Abram Peixoto do Campos Filho, publicado no DGF de 25 de setembro de 2018. Uma vez que a procuração autogada advogada é documento essencial para conhecimento da prestação de contas, dada a sua natureza de processo judicial, o que acarretou a ausência de quitação eleitoral recorrente nos termos da súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral e aqui eu poupo vossa excelência da leitura porque está transcrito em meu voto. Continuo. Por outro lado, conforme conta na decisão acostada com a ação de impugnação ao registro de candidatura da recorrente, o acordo que julgou as contas de campanha eleitoral em questão transitou em julgado em 17 de fevereiro do corrente ano, conforme se verifica no ID 452, 04, 06 e as folhas 02, não havendo mais que se discutir sobre seu acerto ou desacerto, especialmente em sete de registro de candidatura. E aqui eu cito a decisão e prossigo. Pelo exposto, voto em harmonia com o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença à cor quem deferiu o registro da candidatura de Gilmara Pinheiro Tamborini ao cargo de vereadora nesta capital. É como eu voto, seu presidente. Obrigado. Está em discussão o voto do ilustre relator. Em votação, proclamo o resultado por unanimidade desprovido o recurso mantendo-se a sentença à qual quem deferiu o registro de candidatura de Gilmara Pinheiro Tamborini nos termos do voto do relator. Passemos ao outro processo. Eu agradeço ao doutor Marcelo Guiana a sua presença e o bom trabalho. Obrigado, doutor. Bom trabalho e boa sessão. Anuncio o julgamento do processo décimo segundo PJE 0600 834-33-2020-604-0001 recurso eleitoral. Registro de candidatura recorrente Rodney Moura Ramos recorrido advogado doutor Marco Aurélio de Guimarães recorrido Ministério Público Eleitoral relatora a desembargadora Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes a um pedido de sustentação oral do doutor Marco Aurélio. Com a palavra vossa excelência desembargadora José está sem áudio desembargadora Desculpa, senhor presidente gostaria de primeiro cumprimentar vossa excelência cumprimentar os demais colegas desembargadores o iluso representante do Ministério Público Eleitoral os servidores do TRE o advogado doutor Marco Schoi e demais pessoas que possam estar nos assistindo. É o décimo segundo não é, senhor presidente? Só para confirmar aqui Perfeito. Eu gostaria, senhor presidente porque a fundamentação desse meu segue a mesma fundamentação do nono e do décimo primeiro então eu gostaria se o senhor pudesse vossa excelência pudesse apregoar o nono e o décimo primeiro que aí eu já votaria em bloco. É? Eu colocaria ao CRIO porque nós temos sustentação oral de apenas um então faríamos o seguinte votaríamos esse independentemente dos outros e os outros dois e os outros dois faríamos em bloco ok? Pode ser? Pode sim, senhor presidente eu acho que a sua solução é a melhor. Perfeito. Está ótimo. Então passa a letra. Então passa a letra. Zona eleitoral que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador por ausência de quitação eleitoral. Alego recorrente que a magistrada indeferiu seu pedido de registro ao cargo de vereador sob a alegação de falta de quitação eleitoral. Registra que a folha 23 dos autos consta uma certidão de quitação eleitoral que foi desconsiderada na sentença e que embasa sua candidatura em razão do princípio da legítima confiança na justiça eleitoral. Aduz que a sentença recorrida mesmo após a interposição de embargos limitou-se a informar que a não apresentação de contas enseja na perda da quitação eleitoral. Informa que a certidão de quitação eleitoral válida pelo período de registro de candidatura deveria ter conduzido o processo para o deferimento de seu registro sendo esta a razão recursal. Anota que nesse sentido a certidão de quitação eleitoral emitida pela justiça eleitoral em seu favor datada de 19 de 6 de 2008 não impugna formalmente. Atestou desculpa acho que é de 2018 se o advogado possa me corrigir aqui. 2020, excelência. 5 de outubro 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 de 2020 de 2020, excelência. Obrigado, excelência. Sim. Eu que agradeço. Então, voltando aqui. Não impugna não impugnada formalmente atestou expressamente que, abro aspas de acordo com os assentamentos do cadastro eleitoral e com o que dispõe a resolução do TSE número 21.823 barra 2004 o eleitor abaixo qualificado está quítico à justiça eleitoral na presente data. Diz ser caso de aplicação do princípio da confiança legítima da justiça eleitoral posto que resolveu ser candidato baseado em uma certidão de quitação expedida pela própria justiça eleitoral. requer ao fim o provimento do recurso para reformar a sentença e deferir seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador de Manaus. Em contra-razões pugna a procuradora eleitoral pelo negamento pelo pugna não pugna a procuradora eleitoral seja negado o provimento ao recurso e parecer do eminente procurador regional eleitoral pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório senhor presidente. Pois não então vamos ouvir o doutor Marco Schoi eu peço que declare o vosso nome a sua OAB para que fique registrado. Bom dia doutor Marco com a palavra no tempo regimental. Marco Aurélio Schoi OAB 4271 falo pelo recorrente Rodney Moura Excelentíssimo senhor desembargador presidente Excelentíssimo senhores desembargadores membros do TRE do Amazonas em especial excelentíssima senhora desembargadora relatora doutro procurador regional eleitoral senhores servidores dessa casa doutros colegas advogados e todos aqueles processual eu quero fazer o registro que este caso ele é um caso que é muito próximo de alguns precedentes julgados por esse TRE mas ele é diametralmente diferente por uma peculiaridade que merece a presente sustentação oral o candidato recorrente foi candidato às eleições de 2016 consta com status de não prestação de contas o que efetivamente ele retiraria a quitação eleitoral pelo preço pelo período que duraria o seu mandato eletivo ou seja não permitindo a quitação eleitoral como condição de elegibilidade para esse pleito de 2020 na esteira inclusive dos vários precedentes desta corte deste tribunal regional da súmula 42 do TSE entretanto excelências uma peculiaridade deste caso merece uma atenção especial desta corte o candidato ora recorrente dentro das suas preocupações em ser candidato para esta eleição procurou se municiar de todos os documentos necessários para preenchimento de suas condições de elegibilidade e a justiça eleitoral cartório da 37ª zona cartório da circunscrição a que ele é vinculado emitiu certidão circunstanciada de quitação eleitoral para o candidato recorrente ora a sentença recorrida tem como sua causa de decidir a suposta falta de quitação eleitoral justificando de que o candidato teria o status de contas não prestadas no peito de 2016 entretanto a própria justiça eleitoral o próprio cartório da 37ª zona emitiu certidão de quitação eleitoral onde textualmente está escrito que ele está quítico a justiça eleitoral documento 24 dos autos certidão esta datada de 5 de outubro de 2020 desta eleição inclusive diga-se de passagem hoje 5 de novembro esta certidão inclusive está vigente então temos o caso de um candidato que tem sua quitação eleitoral sendo questionada pela justiça eleitoral que emitiu uma certidão atestando a quitação eleitoral desse candidato essa peculiaridade que ensejo inclusive na expectativa do candidato e aqui suscita como causa de recorrer a questão da legítima confiança o princípio da legítima confiança na justiça eleitoral ou seja o candidato se pautou numa certidão expedida repito pela própria justiça eleitoral o Ministério Público Eleitoral em parecer vem dizendo que essa certidão se refere a um processo de parcelamento de multa específico de 2016 ela é circunstanciada da vida eleitoral do candidato recorrente ela fala desse processo de multa eleitoral de que esse processo está parcelado e foi solicitado mas atesta que ele consequentemente e a expressão não é quítico aquele processo não é quítico aquela multa ele está quítico com a justiça eleitoral então o candidato precavido obteve essa certidão da justiça eleitoral e pretende concorrer no pleito municipal de vereador de Manaus nesse pleito de 2020 pautado numa certidão de quitação emitida está as folhas 24 dos autos excelências emitida pela própria justiça eleitoral eu quero abrir um parêntese aqui que essa corte rememorando a história dos julgamentos dessa corte já se deparou com uma situação muito semelhante relembro nesse processo fiz parte da banca inclusive que advogou esse caso em 2008 então o candidato a prefeito de Manaus amazonino Armando Mendes sofreu uma impugnação de registro de candidatura e a causa de pedir dessa impugnação era o suposto não pagamento de multas eleitorais aquela época havia o limite para o pagamento de multas eleitorais até o pedido do requerimento do registro de candidatura e em contrapartida ele era detentor de uma certidão de quitação eleitoral essa questão foi enfrentada por essa corte eleitoral em 2008 e o princípio da legítima confiança na justiça eleitoral foi adotado inclusive como causa de decidir o candidato e aqui rememorando esse histórico julgamento da corte regional do Amazonas digo que também faz parte das causas de recorrer do candidato Rodinei candidato a vereador pelo município de Manaus ele repito é detentor de uma certidão de quitação eleitoral expedida pela justiça eleitoral portanto com o documento expedido pela justiça eleitoral se entende como detentor de quitação eleitoral a despeito repito dessa condição em que a sentença averbou de que ele não teria quitação então pautado do princípio da confiança legítima da justiça eleitoral repito numa certidão expedida pela própria justiça eleitoral o candidato se socorre do recurso eleitoral extra corte regional para manter sua candidatura ao cargo de vereador do município de Manaus era o que havia a registrar excelências obrigado pela oportunidade obrigado doutor marco só eu passo a palavra ao doutor procurador regional eleitoral doutor rafael rocha obrigado senhor presidente da análise dos autos verifica-se que esse candidato teve suas contas de campanha de 2016 julgadas como não prestadas e portanto não possui quitação eleitoral esse é um fato incontroverso o candidato não possui quitação eleitoral essa certidão ao qual o nobre advogado se referiu na tribuna foi uma certidão emitida no dia 5 de outubro de 2020 portanto posterior ao requerimento de registro de candidatura ou seja não é possível afirmar que pautado naquela certidão o candidato confiou na justiça eleitoral e por isso formalizou o seu requerimento de registro de candidatura o que o candidato pretende na verdade é se beneficiar de um erro da justiça eleitoral erro por que a certidão analisa um ase específico reconhece a existência de uma multa e partindo dessa premissa verifica que essa multa foi parcelada e considerando que houve esse parcelamento o candidato estaria quite na justiça eleitoral ou seja a intenção foi se referir àquele processo específico e pode ser que o servidor tenha se equivocado no momento de redigir a certidão e colocar em termos mais amplos dando a entender que ele estaria inteiramente quite inclusive em relação a outras situações realmente a redação ficou dúbia é possível visualizar algum erro por parte da justiça eleitoral mas isso naturalmente até por uma questão de boa fé não deveria ser utilizado para que o candidato se beneficie e não tendo quitação eleitoral possa concorrer nesse pleito assim sem mais delongas o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidato passa a palavra a desembargadora relator Gisele Pascarelli Lopes obrigada senhor presidente passo ao voto o recurso é tempestivo e foi interposto porque tem interesse e legitimidade dele com isso o recorrente teve seu pedido de registro ao cargo de vereador indeferido pela meritíssima juíza eleitoral da primeira zona eleitoral em Manaus AM por ausência de quitação eleitoral alegou a meritíssima magistrada que o recorrente fora candidato das eleições de 2016 quando teve sua prestação de contas julgada não prestada processo número 1270802016604001 esclareceu que o recorrente embora notificado para suprir omissões apontadas na prestação de contas quedou-se inerte com inteira razão a ilustre magistrada nos termos da súmula do TSE número 42 que diz a decisão que julga não prestada as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato a qual concorreu persistindo esses efeitos após período até a efetivação apresentada das contas a justiça a jurisprudência dessa justiça especializada é tranquila no sentido do que o julgamento das contas como não prestada impede o candidato de receber a quitação eleitoral levando ao indeferimento de seu pedido de registro de candidatura e aqui eu trago um acórdão que eu vou poupá-los da leitura não prospera a alegação do recorrente de que possui certidão emitida por essa justiça especializada e que portanto deve ser aplicado o princípio da confiança da justiça eleitoral isto porque a certidão juntada pelo recorrente a Xolhas 24 diz respeito especificamente ao processo 418-59-2016-604-0000 atestando apenas que ele solicitou parcelamento junto à Procuradoria da Fazenda Nacional da multa que lhe for aplicada pelo tribunal neste processo estando adimplente até a data da certidão 5 do 10 de 2020 não há nos autos não há nos autos nada sobre o processo 1270-80-2016-604-001 no qual o recorrente teve sua prestação de contas julgadas não prestadas por todo exposto voto em harmonia com o parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso mantendo íntegra a sentença recorrida é como o voto seu presidente obrigado demagadora Gisele está em discussão o voto da doutora relatora em votação proclamo o resultado por unanimidade desprovido o recurso mantendo-se integrar a sentença recorrida nos termos do voto da relatora agradeço a presença do doutor Marco Choy desejando bom trabalho neste dia boa sessão a todos excelências obrigado voltemos então a a ordem da pauta o primeiro processo é o PJE 0600-220-31-2026 mandato de segurança cível prestação de contas impetrante partido da rede sustentabilidade estadual advogado da Líria da Silva Alves impetrado desembargador eleitoral Marco Antônio Pinto da Costa relator desembargador Márcio André Lopes Cavalcante naturalmente estando impedido o doutor desembargador Marco Antônio em 4 de novembro a corte decidiu por unanimidade pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita a pedido de vista desbagador Fabrício Frota Marques a quem eu passo a palavra presidente pois não excelência eu peço a permissão de vossa excelência para me ausentar da sessão durante esse julgamento pois não excelência eu retorno assim que terminar obrigado qual a palavra desbagado bom dia senhor presidente inicialmente gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar o nosso corrigedor desembargador Jorge Lins também de igual modo cumprimentar todos os membros desse agrégeo do Tribunal Regional Eleitoral nosso doutor procurador regional eleitoral advogados servidores todos que de alguma forma estejam nos assistindo pela transmissão do YouTube senhor presidente de uma forma muito objetiva eu devolvo os autos informando que já adianto que acompanho o entendimento de voz da sua excelência desembargador relator Márcio André Lopes Cavalcante com relação a preliminar de inadequação da via eleita digo isso porque de fato a súmula 267 citada por sua excelência desembargador do Marco Antônio fora autoridade impetrada a mim não me parece devida com a devida vênia se aplicar o caso isso porque a resolução TSE 23.604 no seu artigo 42 prevê a irrecorribilidade da decisão que naturalmente abre campo para o aviamento do mandato de segurança entretanto me chamou a atenção uma questão e aqui eu rendendo homenagens ao doutor relator Vargador Márcio André Lopes Cavalcante a quem eu tenho um grande respeito e inclusive admiração e aprendemos muito com sua excelência mas que me chamou muita atenção causando inclusive uma certa inquietação e de modo que eu resolvi compartilhar com vossa excelência até para estimular o bom debate é que na última terça-feira nós nos debruçamos sobre uma questão no mandato de segurança que também era de relatoria de sua excelência do Vargador Márcio André que tratou sobre uma questão relacionada ao cabimento do mandato de segurança e sua excelência ele traz como forma de permitir esse aviamento essa impetração do mandato de segurança contra a decisão judicial a junção da teratologia da decisão recorrida e o risco imediato de dano grave ou de difícil reparação e aí eu faço menção numa parte do voto de sua excelência que inclusive foi um voto brilhante ter sim inclusive comentários elogiosos e essa corte julgou a unanimidade mas eu peço só para transcrever aqui para consignar uma parte do voto de sua excelência que é o seguinte aspas por essa razão a doutrina e a jurisprudência admitem que o mandato de segurança seja excepcionalmente utilizado como sucedano e o recursal desde que fiquem demonstrados além da ausência de previsão de recurso a teratologia da decisão recorrida e o risco imediato de dano grave ou de difícil reparação fechado sua excelência desembargador relatou juntou uma jurisprudência e na sequência ele arremata como se pode observar não basta para a impetração do mandato de segurança a mera ausência de previsão recursal é necessário também que o impetrante comprove de plano a teratologia da decisão caracterizada pela ilegalidade ou abuso de poder requisito que será apreciado mais adiante fechado em relação a essa questão eu vejo assim que a decisão está sendo agora questionada pelo mandato de segurança mas esse conceito de teratologia no campo jurídico e atinente às decisões judiciais admite uma percepção bem subjetiva mas ao senso comum precisa despertar a sensação de anomalia e certa monstruosidade digamos assim deve causar certa repugnância que de modo que de modo a exigir que tal decisão seja expurgada do plano jurídico certo portanto assim eu acompanho esse voto preliminar mas eu deixo consignado que eu não entendo que a decisão ora guerreada tem possui contorno de teratologia certo e aí eu digo isso porque também temos a súmula a súmula do TSE a súmula 22 que trata sobre a questão deixa verificar aqui só um minuto a súmula 22 do TSE fala sobre a questão do mandato de segurança não cabe mandato de segurança quando decisão judicial recorrível salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais devagador abrício só um momento pois não é porque nós não entramos ainda no mérito nós estávamos o desembargador Márcio Cavalcante estava julgando apenas a preliminar e não adentrou o mérito e vossa excelência pediu vistas é isso? ou estou enganado? sim senhor presidente eu pedi vistas para analisar essa questão preliminar então vossa excelência não pode adentrar o mérito antes do doutor relator eu acredito que seja assim então vamos aguardar então ele entrar no mérito porque vossa excelência já concordou com a preliminar certo não a aceitação da preliminar então vamos ouvir primeiro o doutor relator quanto ao mérito tudo bem senhor presidente eu só gostaria de concluir meu raciocínio em relação a preliminar porque muito embora é coisa muito simples eu acompanho mas eu entendo que não se trata de decisão teratológica e um dos requisitos de admissibilidade do mandato de segurança segundo o desembargador relator no voto de terça-feira seria a teratologia somente isso eu só faço essa ressalva que eu não entendo ser uma decisão teratológica e aí mais adiante podemos discutir a questão do mérito muito obrigado senhor presidente obrigado digo eu então com a palavra todos já rejeitaram a preliminar com certeza por unanimidade então com a palavra o desembargador Marcio Cavalcante muito obrigado senhor presidente meu bom dia vossa excelência bom dia ao doutor corregedor bom dia também a todos os colegas desembargadores em especial o desembargador Fabrício que me antecedeu com palavras muito importantes para a gente refletir a respeito do assunto eu reitero aqui que é sempre desconfortável o julgamento de um mandato de segurança contra pares e que estou fazendo aqui apenas assim uma exposição de um ponto de vista diverso da decisão do colega mas de nenhuma forma representa um juízo de censura ou de correção e inicia o voto peço que o doutor secretário espelhe inicia o voto dizendo que a segunda preliminar guida que é a suposta ausência de direito líquido e certo por se confundir com o mérito na minha visão ela vai ser apressada conjuntamente com o mérito o deslinde do feito ele envolve a seguinte discussão a suspensão de repasses prevista no inciso terceiro do artigo 30 da resolução TSE 23.604 de 2019 é medida que pode ser adotada mesmo antes de passar do prazo de 72 horas previsto na linha A do inciso primeiro do mesmo artigo para entender melhor eu transcrevo aí a redação da resolução seu presidente eu não me recordo agora eu peço que o doutor procurador regional eleitoral na sessão passada ele já fez o parecer foi isso? Qual a palavra o doutor procurador regional eleitoral? Obrigado seu presidente não participei dessa sessão mas normalmente quando o Ministério Público se manifesta faz a manifestação por inteiro então tanto sobre eventuais preliminais como preliminares como até pelo princípio da eventualidade em relação ao mérito propriamente dito eu considero extremamente provável que sua excelência ou do Armando tenha se manifestado sobre esse caso considerando todas as suas nuances então exaurindo a manifestação do Ministério Público Federal mas se entenderem que é o caso de contribuir e trazer novos subsídios eu posso sustentar novamente a posição do Ministério Público Federal no critério de vossas excelências então vossa excelência com a palavra na complementação doutor Rafael então vamos aqui rememorar aqui esse caso parecer digo então novamente cumprimentando vossas excelências que assiste razão ao impetrante pois a suspensão de repasse de recursos do fundo partidário decorrente da ausência de prestação de contas pressupõe a inércia da agremissão partidária depois de ter sido intimada pelo parágrafo 72 horas para apresentar a prestação de contas correspondente o caso comporta uma peculiaridade porque quando a agremiação foi intimada foi instada a apresentar a prestação de contas do exercício de 2018 quando a prestação que estava pendente seria a prestação do ano de 2019 ela apresentou a prestação de contas errada que foi pelo mandado de intimação e com isso continuou embora porque afinal não apresentou a prestação de contas correta nesse caso específico diante dessas peculiaridades o Ministério Público considera que não se justifica a manutenção da suspensão do repasse de contas do fundo partidário inclusive porque depois foi apresentada realmente a prestação de contas do exercício de 2019 então com essas breves considerações o parecer ministerial é pelo deferimento da liminária e pela concessão da segurança para que haja suspensão do repasse das cotas ou melhor dizendo para que seja restabelecido o repasse das cotas do fundo partidário Obrigado doutor Rafael eu devolvo a palavra a vossa excelência desembargador Márcio Cavalcante Muito obrigado seu presidente agradeço e eu continuo o voto dizendo que o deslinde do feito envolve a seguinte discussão a suspensão de repasses prevista no inciso terceiro do artigo 30 da resolução TSE 23.604 de 2019 é medida que pode ser adotada mesmo antes de passar do prazo de 72 horas previsto na linha A do inciso primeiro do mesmo artigo e aí cito a resolução e explico no parágrafo seguinte que a partir da leitura do artigo transcrito podemos assim resumir as providências que deverão ser adotadas em desfavor da agremiação partidária que não presta contas no prazo legal é a primeira providência que a agremiação partidária e responsáveis devem ser intimados para apresentar contas no prazo de 72 horas aí o inciso segundo fala em fim do prazo ou seja terminado o prazo de 72 horas o relator deve ser comunicado que o órgão partidário não prestou tempestivamente as contas o inciso terceiro fala que o relator então deve determinar a imediata suspensão de repasse de recursos do fundo partidário então na minha visão essa imediata suspensão ela só pode acontecer depois da providência do inciso segundo que é fim do prazo terminado o prazo caso o órgão partidário não tenha apresentado as contas e como quarta providência persistindo a inadimplência o feito deve ser instruído em seguida todas e em seguida levadas a julgamento para aplicação das sanções como se vê os incisos do artigo 30 da resolução prevê uma sequência de atos a serem praticados pelo relator de forma que a suspensão de repasse de recursos do fundo partidário somente pode ser determinada se as contas não forem apresentadas dentro do prazo de 72 horas eu entendo respeitosamente que o entendimento no sentido contrário tornaria inócua a intimação prevista no inciso primeiro além disso deve-se ressaltar que a jurisprudência do TSS consolidou no sentido de que somente podem ser consideradas extemporâneas as contas se elas não forem apresentadas no prazo de 72 horas destinadas a correção do vício conforme se observa pelos julgados a seguir então eu trago alguns julgados que no meu entendimento corroboram essa tese e aí eu trago esse julgado no qual o item 1 que está agrifado diz o seguinte olha a apresentação extemporânea das contas da campanha após os prazos de 30 dias após as eleições e de 72 horas para a correção do vício em seja julgamento de contas não prestadas e cito mais um também no qual eu grifei o trecho que interessa e já me encaminhando aí para para o fim do voto eu digo que portanto pode-se concluir que a suspensão liminar de repasse de recursos do fundo partidário prevista no inciso terceiro constitui providência que somente pode ser adotada em caso de não apresentação de contas dentro do prazo de 72 horas a que se refere inciso primeiro ambos do artigo 30 da resolução TSE 23.604 de 2019 além disso conforme o doutor procurador regional eleitoral se manifestou oralmente existe aí uma uma anulidade um erro que não foi causado pelo relator foi um erro no mandado de intimação e que acabou talvez na minha visão gerando toda a confusão no processo que foi o fato de que houve um erro no mandado de intimação que determinou que a agremiação partidária que o partido apresentasse as contas do exercício de 2018 mas na verdade o processo se referia ao exercício de 2019 e essa falha fez com que a agremiação partidária dentro do prazo apresentasse as contas do exercício de 2018 que é que constava no mandado de intimação depois disso o relator muito diligentemente percebeu a falha no mandado e aí corrigiu no entanto já havia sido decretada a suspensão do repasse partidário então por essas razões eu entendo que é caso de concessão da ordem e aí coloco a discussão também entendo aí que essa questão da teratologia é uma palavra muito forte eu acho que houve aí uma situação decorrente de uma falha no mandado de intimação que gerou a questão da ilegalidade ou seja do descumprimento da lei no sentido de descumprimento da lei em decorrência dessa principalmente dessa falha no mandado mas estou caminhando o voto no sentido de conceder a segurança mas muito à vontade para o que vossas excelências decidirem como voto obrigado Márcio Cavalcanti agora sim está em discussão quem queira usar da palavra está franqueado senhor presidente eu estou abrindo com a palavra obrigado eu adianto que acompanhe integralmente sua excelência o relator então somente fazendo essa observação da questão da teratologia que no caso eu entendo que a decisão não foi teratológica ok ainda continua em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade concedida a segurança a fim de tornar sem efeito a suspensão de repasse do fundo partidário determinado pela PC 0600 162 28 2026 04 exercício 2019 nos termos do voto do outro relator o segundo processo da pauta é o PJE 0600 e 1495 12 2026 04 0001 recurso eleitoral registro de candidatura recorrente Sebastião Baltazar da Silva terceiro interessado promotor eleitoral do estado do Amazonas relator desembargador Jorge Manuel Lopes Liza que eu passo a palavra muito obrigado senhor presidente bom dia a todos senhor procurador e a todos que nos assistem pelo canal do youtube senhor presidente não há pedido de sustentação oral neste processo eu peço a dispensa da leitura do relatório pois não é excelência com a palavra o doutor procurador regional eleitoral doutor Rafael Rocha obrigado senhor presidente trata-se de recurso eleitoral interposto por Sebastião Baltazar da Silva contra a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura a controvérsia cinge-se ao nível de alfabetização desse candidato aqui no parecer escrito lançado nos autos o ministério público traz diversos precedentes no sentido de que não deve ser exigida a demonstração de grande erudição ou completo domínio das normas técnicas da língua portuguesa é suficiente que o candidato demonstre que possui uma capacidade de leitura e de expressão de pensamento por escrito mínima uma capacidade mínima ou seja ele pode ser analfabeto funcional ele pode ser sempre analfabeto o que ele pode ser é completamente analfabeto e aí entra a situação da valoração da prova que naturalmente agora vossas excelências vão se debruçar sobre isso e decidir o ministério público analisou a declaração ou o termo que ele preencheu e chegou à conclusão de que se trata sim de alguém que é com a devida vênia é realmente completamente analfabeto eu vou até pedir a vênia de vossas excelências para abrir no PJE a declaração que ele tentou preencher que é o evento 462-4656 vamos ver se o PJE que me ajuda para que eu faça isso com a devida celeridade abriu aqui vou ler a declaração porque é bem curta eu Sebastião aí vem ele não consegue assinar o próprio nome o nome dele é Sebastião Baltazar eu Sebastião BAA Silva DD E Aradu E Sol Alfa D X aí não tem o A do lado e que preenche doque o PCO POCO PCO desistiu RR RROS aí no final ele assina a maneira dele então realmente assim é uma declaração bastante simples e a incapacidade de conseguir provavelmente ele gostaria de ter escrito declaro que possui os requisitos e sou alfabetizado e verifica-se que ele realmente não consegue realmente é uma situação é uma análise subjetiva é uma apoloração de prova e o Ministério Público a devida vênia de eventuais entendimentos em contrato considera que o candidato é analfabeto portanto está inelegível nos termos do artigo 14 para o 4º da Constituição de modo que para ser ministerial pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura Obrigado doutor Rafael eu passo a palavra ao desembargador relator está sem áudio desculpe presidente demais membros passo a leitura do voto o recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos da admissibilidade recursal está subscrito por procurador com poderes constituídos nos autos e obedeceu ao prazo legal quando de sua interposição razão pela qual deve ser conhecido como relatado o recorrente se insurge contra a decisão do juiz originário que indeferiu seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas próximas eleições no município de Manaus em face da ausência de condições de elegibilidade consistente na alfabetização assim o cerne da questão gira em torno de analisar se o recorrente é alfabetizado ou não a jurisprudência considera analfabeto para fins de ineligibilidade apenas o analfabeto absoluto sem abarcar o analfabeto funcional e o semi-analfabeto conforme precedente e aqui eu vou ler apenas a parte que pertine ao caso a hipótese de ineligibilidade prevista no artigo 14 parágrafo 4 da constituição federal diz respeito apenas aos analfabetos e não aqueles que de alguma forma possam ler e escrever ainda que de forma precária isso é no resp número 26 mil 776 tendo como relator ministro Dias Toffoli de uma decisão de 18 de março de 2013 bom desse modo o analfabetismo que gera a ineligibilidade é a incapacidade absoluta de ler e escrever o que não se confunde com o semi-analfabetismo que é a extrema dificuldade mas não total incapacidade para compreender e reproduzir os símbolos gráficos no caso dos autos o recorrente assinou a procuração que confere poderes de representação ao advogado e a declaração do próprio punho onde é possível compreender parcialmente suas palavras não se pode exigir do candidato no meu entendimento boa grafia ou uso correto do vernáculo e o TSE adota a interpretação restritiva das ineligibilidades por essas serem condições obstativas ao exercício do direito político de ser eleito sendo esse o motivo do afastamento de critérios mais rigorosos para a aferição da condição de alfabetizado do postulante a candidato é o ilustrativo é ilustrativo o seguinte acordo ineligibilidade analfabetismo a jurisprudência do tribunal é pacífica no sentido de que as restrições que geram as ineligibilidades são de legalidade estrita vedada a interpretação extensiva essa orientação aplica-se inclusive quanto a configuração da ineligibilidade do artigo 14 parágrafo 4 da constituição federal devendo ser exigido apenas que o candidato saiba ler e escrever minimamente de modo que se possa evidenciar eventual incapacidade absoluta de incompreensão e expressão da língua não é possível impor restrição de elegibilidade por meio da utilização de critérios rigorosos para a aferição de alfabetismo uma decisão tendo como relator ministro Arnaldo Versiani conforme está espelhado por fim em 2016 o tribunal superior eleitoral firmou o entendimento de que a interpretação do conceito de analfabetismo deve ser a que melhor privilegia o exercício da cidadania os direitos políticos e a representação popular de modo a se interferir o mínimo possível na liberdade de voto e na capacidade eleitoral passiva cito trechos do acordo paradigmático recurso especial eleições 2016 vereador registro de candidatura analfabetismo artigo 14 parágrafo 4 da constituição federal de 1988 analfabetismo artigo assinados o que afasta suposto analfabetismo o que concerne especificamente a procuração haveria incongruência em admitir-se como válida a assinatura do candidato para a prática de atos previstas no artigo 105 do código processo civil e ao mesmo tempo assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade recurso especial provido para deferir o registro de candidatura de Nelson José dos Santos a cargo de vereador do município de Itajuipé Bahia nas eleições de 2016 bom essa é a decisão é do TSE da relatoria do ministro Hermann de Vasconcelos e Benjamin muito bem desse modo entendo que a documentação carregada aos autos é suficiente para afastar a situação de analfabetismo para os efeitos da legislação eleitoral e como consequência a ineligibilidade do artigo 14 parágrafo 4 da Constituição assim pelo exposto em dissonância com o parecer ministerial voto pelo conhecimento e provimento do recurso para assim deferir o registro de candidatura de Sebastião Baltazar da Silva ao cargo de vereador pelo partido Solidariedade ao pleito de Manaus de 2020 é como voto seu presidente e demais membros obrigado doutor relator está em discussão o voto em votação proclama o resultado por unanimidade provido o recurso para deferir o registro de candidatura de Sebastião Baltazar da Silva ao cargo de vereador pelo partido Solidariedade de Manaus no pleito de 2020 nos termos do voto do doutor relator terceiro processo é o PJE 0640 4374 2026 04 0023 recurso em representação eleitoral careiro amazona recorrente coligação o povo sorrindo de novo recorrido Natan Macena de Souza relator desembargador Jorge Manoel Lopes Dins já que eu passo a palavra sem som sem áudio excelência pronto desculpe mais uma vez senhores senhor presidente demais membros este processo também não há pedido de sustentação oral razão pela qual peço a dispensa da leitura do relatório pois não excelência com a palavra do outro procurador regional eleitoral obrigado senhor presidente trata-se de uma representação por conduta vedada contra o senhor prefeito Natan Macena que é prefeito do município de Careiro Castanho a imputação foi que a prefeitura municipal estaria promovendo a adesivagem de bens públicos de veículos que pertenceriam à prefeitura mas ao longo da instrução ficou comprovado que esses veículos adesivados que pareciam ser da prefeitura na verdade eram veículos particulares e esses veículos particulares estavam estacionados no estacionamento da prefeitura portanto em local público não é possível então enquadrar esse fato no artigo 73 deciso 1 não há nenhum ilícito em estacionar veículos particulares com adesivos de campanha em locais públicos então sem maiores delongas o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que julgou improcedente a representação por conduta vedada com a palavra o doutor relator muito bem obrigado senhor presidente eu faço aqui a leitura porque há uma preliminar que foi arguida pelo recorrido de intempestividade e faço a leitura o recorrido nas suas contas razões sustenta a intempestividade do recurso sob a alegação do prazo recursal ser de 24 horas eu entendo que não assiste razão ao recorrido tendo em vista a tratasse de recurso eleitoral previsto no artigo 73 parágrafo 13 da lei de eleições o qual prevê o prazo de três dias a contar da data da publicação do julgamento no diário oficial a sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 20 do 10 de 2020 e o recurso foi interposto no dia 22 do mesmo mês portanto dentro do prazo nesse sentido considero tempestivo o recurso assim como presente todos os requisitos exigidos por lei razão pela qual voto pelo não acolhimento da preliminar de intempestividade e pelo conhecimento do recurso ok o doutor relatou em seu voto pelo não acolhimento da preliminar de intempestividade e conhecimento do recurso está em discussão em votação por unanimidade não acolhido a preliminar de intempestividade vou descontinuar a vossa excelência doutor relator obrigado senhor presidente vou ser breve na questão do mérito porque estou também em consonância com o ministério público e eu vou fazer assim um resumo no caso em discussão o recorrente alega que o fato de veículos adesivados com propaganda eleitorais estarem parados em estacionamento de repartições públicas configura a conduta vedada a ser repelida pela justiça eleitoral ocorre que os bens plotados com os adesivos são particulares não havendo qualquer irregularidade na afixação de propaganda de candidato além disso a simples circunstância dos veículos se encontrarem parados em estacionamento de órgãos públicos ou em logradouros públicos de grande visibilidade não configura qualquer ilícito eleitoral nesse sentido julgado de outros regionais e aí eu trago precedentes que amparam este raciocínio e mais assim sendo a vedação constante na norma supracitada não alcança veículos particulares plotados com propaganda eleitoral estacionados em locais públicos sendo claramente desproporcional qualquer interpretação em contrário faço exposto o voto por proceder o recebimento do presente recurso eleitoral e no mérito julgá-lo improcedente mantendo-se por completo a sentença recorrida uma vez que não caracteriza a conduta vedada prevista no artigo 73 inciso 1 da lei número 9.504 de 97 é este o voto senhor presidente e demais membros obrigado em discussão o voto em votação proclamo o resultado por unanimidade julgado improcedente o recurso nos termos do voto do relator passamos ao quarto processo é o PJE 0601 1373 962020 604 0001 recurso eleitoral condições de elegibilidade filiação partidária regiões de candidatura recorrente voto dos centros de Oliveira terceiro interessado PRB partido republicano brasileiro relator desembargador eleitoral Vito André Lius e Gomes aqui é um passo a falar senhor presidente senhor corregidor ilustres colegas meu bom dia meus cumprimentos senhor procurador regional eleitoral doutor Almir nosso secretário bom também meu bom dia meus cumprimentos senhor presidente eu em razão da simplicidade da matéria eu pediria dispensa do relatório com a sua permissão pois não excelência qual a palavra o doutor Rafael Rocha obrigado senhor presidente o candidato Walter dos Santos de Oliveira teve seu registro de candidatura indeferido por ausência de filiação partidária como já é cedisso e foi decidido inclusive nos precedentes desta igreja curte também do tribunal superior eleitoral o que vale é a informação que consta no sistema do TSE e não é possível comprovar a filiação partidária por meio de documentos que foram produzidos unilateralmente é o que acontece nesse caso os documentos apresentados nos eventos 456 9356 456 9456 são documentos produzidos naturalmente desprovidos de fé pública e consequentemente não são aptos a comprovar a regularidade da filiação partidária por isso para esse ministerio pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indefere o registro de candidatura Obrigado doutor Rafael Rocha levou a palavra a vossa excelência do outro relator Muito obrigado senhor presidente senhor presidente essa questão já foi decidida para essa corte anteriormente inclusive é matéria já simulada pelo TSE motivo pelo qual eu peço julgamento pela emenda a permissão da vossa excelência e dos ilustres relatores dos ilustres membros por nossa excelência qual a palavra Vamos lá eleição em 2020 recurso eleitoral registro de candidatura ausência de filiação partidária prova unilateralmente produzida documentos destituídos de fé pública recurso improvido os documentos juntados pela requerente ficha de filiação e relação interna de filiados do sistema filia constituem-se em provas unilaterais destituídas de fé pública motivo pelo qual não servem para comprovação de filiação partidária e não afastam a certidão da justiça eleitoral que informa que o recorrente está afiliado ao partido novo desde 31 do 3 de 2020 aplica-se a súmula 20 no TSE a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da lei 9096-95 pode-se realizar por outros elementos de convicção salvo quando se tratarem documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública desse modo voto pelo improvimento do recurso senhor presidente obrigado doutor relator está em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade de recurso improvido nos termos do voto do doutor relator passemos ao quinto processo da pauta PJE 0600 108 05 2026 04 0019 recurso eleitoral registro de candidatura recorrente João Paulo Pimentel Mesquita recorrido Ministério Público Eleitoral relator desembargador Marco Antônio Pinto da Costa que eu passo a palavra Obrigado seu presidente muito bom dia mais uma vez relatório pude ser de recurso interposto por L. Gerson Mariano Coelho Beltrão contra a sentença da meritíssima juíza eleitoral da 26ª zona eleitoral no município de Barreirinha que deferiu o registro de candidatura do recorrente por ausência de quitação eleitoral em face de contas de campanha julgadas não prestadas a do recorrente em síntese que para obter quitação eleitoral basta a apresentação das contas em contra-razões o órgão ministerial de primeira instância pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida procurador regional eleitoral opina pelo desprovimento do recurso e seu relatório seu presidente Obrigado com a palavra o doutor procurador regional eleitoral Obrigado senhor presidente mais um caso recorrente inclusive com entendimento simulado do TSE então nessa oportunidade eu vou me atir a ratificar o parecer escrito nos autos e me manifestar pelo desprovimento do recurso Obrigado com a palavra doutor Marfa Toio Obrigado senhor presidente esse é o quinto ou o sexto esse é o quinto quinto processo da pauta mas com devida vença o relator acho que o senhor leu o sexto será? é verdade presidente se o senhor me permite reiniciar me perdoe é que eu abri todos os arquivos 10 segundos é do João Paulo Pimentel não é isso Mesquita? é o de número 108 05 2020 isso isso só um instantinho assim então me permita presidente me perdão me perdoem os colegas membros reiniciar o relatório o de recurso interposto por João Pimentel Mesquita contra a sentença da meritíssimo juiz eleitoral da 19ª zona eleitoral no município de São Gabriel da Cachoeira que deferiu o registro de candidatura do recorrente em face de ausência de filiação partidária aduz o recorrente em face de provável problema de internet no município a lista de filiados enviada pelo partido não foi submetida em tempo hábil e também que em nome da máxima efetividade do direito a elegibilidade mesmo escoado prazo legal devem ser considerados os documentos apresentados e por último que conforme julgado do TRE a filiação partidária pode ser provada por documentos apresentados pelo recorrente em contra-razões o órgão ministerial de primeira instância pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença recorrente o procurador regional eleitoral opina pelo desprovimento do recurso e seu relatório senhor presidente obrigado com a palavra o doutor Rafael Rocha obrigado senhor presidente esse caso é idêntico ao que foi julgado anteriormente mais uma vez trata-se de um candidato que busca comprovar a regularidade da sua filiação partidária por meio de documentos produzidos unilateralmente isso não deve ser admitido inclusive com base em entendimento simulado pelo tribunal superior eleitoral e por isso parecer ministerial pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura obrigado com a palavra do pagador Março Marco Marco Antônio Costa obrigado senhor presidente como bem nos lembrou o doutor procurador regional eleitoral questão recorrente e eu peço venha de vossa excelência e dos senhores desembargadores para fazer o julgamento através da leitura da emenda pois não excelência qual a palavra obrigado senhor presidente recurso eleitoral registro de candidatura ausência de filiação partidária prova unilateralmente produzida documento destituído de fé pública recurso desprovido um conforme jurisprudência desta corte os documentos apresentados pelo recorrente ficha de filiação declaração do presidente do partido em relação de filiados do filia interna do sistema filia web constituem-se em prova unilateral destituída de fé pública motivo pelo qual não serve para comprovação de filiação partidária e se contrapor a certidão da justiça eleitoral de que o recorrente abro aspas não está filiado a partido político fecho aspas o meu voto é que o recurso seja conhecido mas desprovido presidente obrigado está em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade desprovido o recurso nos termos do voto do outro relator excelência doutor deputado Marco Antônio esses dois processos seguintes os seis e os sete da vossa relatoria poderia ser julgado em bloco ou não? sim presidente então vou anunciar sexto processo é o PJE 0600 12605 2026 04 0026 recurso eleitoral recurso da atura recorrente ele de Gerson Mariano Coelho Coleio Beltrão relator desembargador Marco Antônio Pinto da Costa anunciou também o julgamento do processo 06090 17 2020 604 0008 recurso eleitoral registro de candidatura recorrente a Denilson Saltero dos Santos relator desembargador Marco Antônio Pinto da Costa aqui eu passo a palavra senhor presidente eu fiz uma análise rápida aqui apesar de parecerem serem idênticos mas eu a fundamentação diverge de um e de outro então eu gostaria de julgar apesar de vossa excelência ter anunciado apenas o de número por primeiro por favor eu vou julgar o de número sexto e logo eu vou seguir o de número sexto obrigado presidente esse trata do processo que eu fiz a leitura pouco do relatório maneira que eu peço a dispensa da leitura pois não excelência com a palavra do doutor Rafael Rocha obrigado senhor presidente esse candidato teve suas contas de campanha da eleição de 2016 julgadas como não prestadas conforme a jurisprudência desta greve de acordo inclusive em outros casos julgados na sessão de hoje trata-se de um candidato que não possui passão eleitoral para concorrer na eleição de 2020 inclusive nos termos do entendimento sumulado do TSE o enunciado número 42 ou sem mais delongas parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso obrigado com a palavra do doutor Marco Antônio obrigado senhor presidente eu peço a permissão de vossa excelência e a paciência dos colegas para fazer a leitura da emenda pois não excelência obrigado presidente recurso eleitoral registra candidatura contra julgadas não prestadas ausência de quitação eleitoral recurso conhecido e desprovido um a teor da súmula 42 do TSE a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu ainda que apresentadas posteriormente as contas meu voto para que o recurso seja conhecido mas desprovido seu presidente em harmonia com o parecer ministerial pois não está em discussão em votação procurando o resultado por unanimidade desprovido o recurso dos termos do voto do relator passemos ao próximo processo o de sétimo é o 0609017 2026 04 008 com a palavra vossa excelência já anunciado obrigado seu presidente o relatório cuida-se de recurso interposto por Adenilson Sotero dos Santos contra a sentença do meritíssimo juiz eleitoral da oitava zona no município de Coari que indeferiu o registro de candidatura do recorrente em face da ausência de certidão criminal da justiça federal de primeiro grau aduja o recorrente em síntese que junta a certidão faltante ao presente recurso Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso ao relatório seu presidente obrigado com a palavra do outro procurador obrigado seu presidente conforme a jurisprudência do TSE é possível juntar os documentos enquanto não houver esgotamento da instância ordinária o problema nesse caso específico é que o documento faltante não foi juntado é condição de registrabilidade a certidão de antecedentes criminais inclusive da justiça federal de primeiro grau quando foi juntar o documento faltante o recorrente se equivocou e juntou outro documento juntou a certidão criminal do TRF da primeira região e não juntou a certidão de antecedentes criminais da justiça federal continua pendente continua faltante pelo exposto para ser ministério pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura obrigado qual a palavra vossa excelência desembargador relator obrigado seu presidente o meu voto segue em plena harmonia com as razões já expostas pelo doutor procurador regional eleitoral razão pela qual peço bem de vossa excelência e dos demais membros para fazer o julgamento através da leitura da emenda vou dar uma excelência com a palavra recurso eleitoral registro de candidatura ausência de certidão criminal recurso conhecido e desprovida é o meu voto seu presidente está em discussão em votação procurando o resultado por unanimidade recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do outro relator passemos eu acredito que agora sim demargadora gisele que é a relatora dos próximos processos vossa excelência vai pedir o julgamento em bloco de quais processos eu vou anunciar o dono processo é o PJE 06011 7B 44 2020 604 0001 recurso eleitoral registro de candidatura recorrente liciane Moura Lima recorrido do Ministério Público Eleitoral relator desembargadora Gisele Falcone medida Pascarelli logo com a palavra está sem soma está sem áudio excelência desculpa seu presidente mais uma vez eu gostaria de pedir dispensa da leitura do relatório são situações simples e semelhantes a que já foram discutidas hoje nesse plenário a senhora vai fazer o julgamento em bloco não eu vou fazer o julgamento em bloco do nono e do décimo primeiro se o senhor pudesse apregoar esses dois então vou fazer falou aí décimo primeiro PJE 06011 78 14 2020 604 0001 recurso eleitoral registro de candidatura recorrente Patrícia de Araújo Pompeu Costa recorrido Ministério Público Eleitoral relatório desembargador Gisele Falcone medida Pascarelli Lopes com a palavra obrigado senhor presidente como eu já acabei de mencionar gostaria que o senhor me dispensasse da leitura do relatório por tratar de duas situações que já foram discutidas em plenário hoje são casos simples Pois não excelência então com a palavra o doutor procurador regional eleitoral Obrigado senhor presidente são mais dois casos de incidência da súmula número 42 do TSE nos dois processos as candidatas tiveram suas contas de campanha do ano de 2018 julgadas como não prestadas e por isso não possuem quitação eleitoral para concorrer nas eleições de 2020 sem mais delongas parecer ministerial nos dois processos pelo desprovimento do recurso para que seja mantida as sentenças que indiferiram os registros de candidatura Obrigado com a palavra vossa excelência depagadora José Mais uma vez lhe agradeço senhor presidente e eu gostaria de pedir para votar através da leitura da emenda Pois não excelência Obrigada Recurso eleitoral registro de candidatura contas julgadas não prestadas ausência de quitação eleitoral Sula TSE número 42 recurso desprovido As recorrentes tiveram seu pedido de registro indeferido por ausência de quitação eleitoral uma vez que suas prestações de contas relativas às eleições no caso da Luciane Moura de Lima às eleições de 2018 e de Patrícia de Araújo Pompeu Costa nas eleições de 2016 e 2018 julgadas como não prestadas com decisão transitada em julgado O julgamento das contas como não prestadas impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu Súmula TSE número 42 sendo este os casos dos autos é de negar provimento aos recursos mantendo-se o indeferimento dos pedidos de registro das recorrentes recursos conhecidos e desprovidos está em discussão alguém pediu a palavra não então em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade recursos conhecidos e desprovidos nos termos dos votos dos votos da doutora da doutora pedido que não esqueçam vossas excelências de votar através do PJE também por favor passemos ao desse processo é o PJE 060 221 83 2026 04 0010 recurso eleitoral registro de candidatura recorrente Elinete no Nataleixo recorrido do Ministério Público Eleitoral relatório desembargador Gisele Pascarelli Lopes com a quem eu passo a palavra Obrigada senhor presidente mais uma vez peço dispensa da leitura do relatório Pois não excelência com a palavra o doutor procurador regional eleitoral Obrigado senhor presidente a candidata Elinete no Nataleixo teve o seu registro de candidatura indeferido porque não está filiada ao partido pelo qual deseja concorrer em defesa ela alega que haveria má fé do partido em relação ao qual aparece uma filiação mais recente e essa filiação é que deve prevalecer e não é a filiação que ela apresenta no seu registro de candidatura não há nenhuma prova dessa alegação de que teria havido má fé do partido então o que deve prevalecer ao final é o entendimento de que de fato ela não possui filiação partidária é o partido pelo qual deseja concorrer então sem mais delongas para esse ministerio é pelo desprovimento do recurso Obrigado com a palavra da Embagadora Gisele Obrigada senhor presidente como já foi muito bem explanado pelo doutor procurador regional eleitoral é uma questão simples então eu peço que eu possa votar através da leitura da emenda senhor presidente Por não excelente recurso eleitoral registro de candidatura filiação partidária não comprovada recurso desprovido a recorrente teve seu pedido de registro indeferido por ausência de filiação partidária a recorrente está afiliada ao PSDB e aos republicanos intimada não atendeu às diligências sendo sua filiação ao PSDB cancelada subsistindo a filiação aos republicanos por ser a mais recente parágrafo único do artigo 22 da lei 9096 de 95 pedido de registro formulado por partido a qual a recorrente não estava afiliada recurso conhecido e desprovido é o voto senhor presidente Obrigado em discussão em votação proclamou resultado por unanimidade recurso conhecido e desprovido dos votos votos dos termos do voto da doutora relatura passemos nesse terceiro processo da pauta é o 0600 285 26 2020 604 000 consulta consulente João Guilherme de Moraes Silva relatório desembargador Fabrício Frota Máfrica quem eu passo a palavra muito obrigado senhor presidente vou diretamente ao relatório trata-se de consulta formulada por João Guilherme de Moraes Silva diretor-presidente do processamento de dados Amazonas S.A. Prodan eis os quesitos suscitados pela consulente um considerando que o vínculo laboral se mantém questiona-se a prescrição quanto ao direito de usufruito das folgas concedidas pela justiça eleitoral qual a lei ou resolução aplicada ao tema dois temos na empresa pessoas com mais de 100 dias de folgas de TRE assim questiona-se é possível impor ao empregado que usufrua essas folgas em determinado momento visando evitar um acúmulo significativo em termos numéricos dessas folgas estado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento do feito porquanto o consulente não é autoridade com legitimidade para tanto e ademais anota o parquê que o questionamento formulado possui contornos de caso em concreto é o breve relatório seu presidente Obrigado com a palavra do outro procurador regional eleitoral Obrigado senhor presidente como muito bem pontuou sua excelência desembargador relator foram esses os fundamentos expostos no parecer ministério pelo meu conhecimento em primeiro lugar com todas as vênias o Ministério Público considera que o diretor presidente da Prodan não é partido político e também não se enquadra no conceito de autoridade pública e por outro lado a consulta também inversa sobre casos concretos e até acrescento aqui um argumento novo não se delineia nem muito bem a hipótese de consulta em matéria eleitoral muito mais facilmente é uma consulta trabalhista o fato é que motivos não faltam para o não conhecimento da consulta e ao parecer que o Ministério Público ratifica nesse momento pelo não conhecimento Obrigado e qual a palavra do outro relator Muito obrigado senhor presidente meu voto segue em plena harmonia com o outro procurador regional eleitoral de modo que eu peço autorização para proceder o julgamento pela leitura da emenda eleições 2020 justiça eleitoral função consultiva diretor empresa pública legitimidade questão em concreto não conhecimento um poder judiciário por definição não é órgão de consulta somente se pronunciando sobre situações concretas levadas pela parte interessada dois entretanto os altos interesses concernente às eleições recomendam essa função consultiva previnem-se com efeito litígios que poderiam afetar a regularidade e a legitimidade do pleito três são dois os requisitos legais de admissibilidade da consulta a legitimidade do consulente e b ausência de conexão com situações concretas quatro em caso o consulente é diretor-presidente da Prodan e é uma sociedade de economia mista de capital fechado com controle acionário do governo do estado razão porque merece do predicado perece carece do predicado autoridade para fins de legitimidade com vistas à formulação de consulta nessa corte cinco de igual modo quanto à ausência de conexão com situações concretas a questão proposta versa acerca de situações individualizadas a saber uso fruto de folgas de servidores da empresa seis consulta não conhecida é a emenda senhor presidente obrigado está em discussão em votação proclamo resultado por unanimidade consulta não conhecida nos termos do voto do outro relator antes de passar ao quarto ao décimo quarto processo eu peço para sua excelência doutor vice-presidente o desvalgador vice-presidente que assuma momentaneamente e anuncio o julgamento deste décimo quarto processo demagador jorge pois não presidente então assuma momentaneamente por favor e anuncio o julgamento do décimo quarto processo pois não obrigado obrigado assumo a presidência e anuncio ao julgamento o décimo quarto processo da pauta do PJE de número 0600 210 e 10, disto 57 de 2020 trata-se de um recurso eleitoral com pedido de registro de candidatura RRC vereador, recorrente Joaquim Gomes Fonseca advogado doutora Jéssica Thaís do Nascimento Martins e o relator do desembargador Fabrício Frota Marques para o qual eu passo a palavra Muito obrigado, excelência trata-se de recurso eleitoral interposto por Joaquim Gomes Fonseca contra a sentença do juízo da nona zona eleitoral que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2020 exoteou da sentença vergastada consta nos autos que a desincompatibilização do cargo público ocupado considerando a data de protocolo do pedido de afastamento ocorreu intempestivamente ou seja, em menos de três meses em relação à data do pleito isto posto indefiro o pedido de registro de candidatura de requerente Joaquim Gomes Fonseca partido do Movimento Democrático Brasileiro de Itefé volto eu em suas razões informa o recorrente que aspas o representado é servidor público contratado no município de Alvarães exercendo a função de enfermeiro pela Secretaria de Saúde do município lotado na UBS da Vila de Nogueira fecha aspas razão porque é prescindível a desincompatibilização de servidor público de município diverso da qual ocorre a cargo eleitivo o graduado do Ministério Público Eleitoral por sua vez opina pelo conhecimento e provimento do recurso é o relatório senhor presidente pois não com a palavra o representante ministerial obrigado senhor presidente adianto que assiste razão recorrente de fato ele concorre ao cargo de vereador em Itefé e exerce atividade pública em Alvarães município vizinho conforme a jurisprudência do TSE aquele que concorre em município diverso daquele em que exerce suas funções não necessita se desincompatibilizar por isso deve ser provido o recurso para que seja deferido o registro de candidatura desse candidato muito obrigado devolvo a palavra ao eminente relator muito obrigado senhor presidente vou ao voto a impugnação é tempestiva desde que a publicação da sentença ocorreu em 26 de outubro e o recurso por sua vez foi interposto no dia 28 obedecendo portanto o trídeo legal o apelo foi manejado por quem tem legitimidade e interesse razão pela qual merece ser conhecido a controvérsia posta nos autos cumpre imperquirir servidor público de município diverso a qual pretende concorrer a cargo eletivo deve-se desincompatibilizar no trimestre que antecede o pleito com vistas a não incorrer em ineligibilidade pois bem acerca do tema dispõe a lei complementar 64 de 90 e aí eu faço menção aí aos dispositivos legais o artigo primeiro da ineligibilidade que trata sobre essa questão da desincompatibilidade desacompatibilização volto eu é dizer a depender do cargo que o servidor público exerça deve afastar-se via de regra nos três meses que antecede o pleito a razão de ser do instituto reside na tentativa de coibir ou ao menos atenuar que os pretensos candidatos valham-se da máquina administrativa em benefício próprio circunstância que a um só tempo macularia os princípios fundamentais reitores da administração pública e a igualdade de chances entre os candidatos da competição eleitoral na hipótese dos autos contudo é indubitável que o recorrente não exerce seu ofício num município que deseja concorrer conforme documento constante no ID 4977206 se por um lado labora na cidade de Alvarã e por outro lançou sua plataforma política no município de Tefé com efeito a desincompatibilização é desnecessária na espécie visto que o servidor exerce suas funções em repartição pública localizado em município distinto daquele no qual se lançou o candidato exatamente porque não possui controle da máquina administrativa do local da candidatura e nesses casos o TSE tem o exposado entendimento de que é prescindível a desincompatibilização trago aí entendimento no julgamento proferido por sua excelência ministra Laurita Vaz e volto eu por outro lado conforme assentado o recurso especial número 4671 sob a relatoria do ministro Luiz Fux a Celsa Corte Eleitoral ressalva esse entendimento quando existe provas incontestes da extrapolação da atuação do ofício de servidor em relação a sua lotação transbordando ao município que o servidor lançou sua candidatura fato este não observado na espécie onde exposto o seu presidente em harmonia com o parecer ministerial voto pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso e deferir o registro de candidatura do recorrente é como voto seu presidente reconhece-se seu presidente está sem áudio desculpe mais uma vez eu me distraio aqui com relação ao áudio eu digo que o eminente relator votou pelo conhecimento e provimento do presente recurso e aí eu falava está em discussão todos de acordo ante o silêncio proclamo o resultado a unanimidade dar provimento ao presente recurso a fim de reformar a sentença de piso deferindo o pleito do recorrente nos termos do voto do relator bom penso que o eminente demargador Aristóteles Turi ainda não retornou vamos avançar na pauta anuncio a julgamento décimo quinto processo trata-se do PJE 0600175 dígito 43 de 2020 recurso eleitoral registro de candidatura vereador recorrente coligação por amor ao Uatuman advogado doutor André de Souza Oliveira terceiro interessado Rosinei Paulo Melo da Silva e Partido Republicano Brasileiro comissão provisória de São Sebastião do Uatuman advogado doutor Ariane Flores de Souza relator é o desembargador Fabrício Frota Marques com a palavra relator Obrigado excelência conforme anunciado trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosinei Paulo Melo da Silva contra a sentença do juízo da 27ª zona eleitoral que indeferiu seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020 no município de São Sebastião do Uatuman exoteu da sentença verga estável aspas o pedido não se encontra em conformidade com o dispositivo disposto no artigo 27 da resolução TSE nº 23.609 uma vez que o candidato não apresentou a certidão de objeto e pé referente ao antecedente listado no documento ID nº 5865145 decido e suposto indefir o pedido de registro de candidatura de recorrente Rocinei Paulo Melo da Silva republicanos comissão provisória São Sebastião do Altuman para concorrer ao cargo de vereador volto eu inicialmente o recorrente atravessou pedição nos autos com pedido de reconsideração o qual foi conhecido pelo magistrado de piso como recurso eleitoral em suas razões aduz o recorrente em síntese que a não apresentação da certidão de objeto e pé ocorreu em razão da dificuldade de dificuldade de acesso aos serviços do fórum de São Sebastião do Altuman graduado do Ministério Público Eleitoral opina pelo conhecimento e provimento do recurso eis em suma o relatório senhor presidente muito bem com a palavra o eminente procurador regional eleitoral obrigado senhor presidente trata-se de requerimento de registro de candidatura de Rocinei Paulo Melo da Silva sua candidatura foi indeferida porque ele deixou de juntar a certidão de objeto e pé de um processo esse documento foi juntado conforme é admissível pois não esgotadas ainda as instâncias ordinárias mas o Ministério Público entende que é necessário avançar na análise para verificar se existe ou não ineligibilidade do artigo 1º inciso 1º a linha E da lei complementar 64 de 90 se trata de uma mera formalidade juntada de certidão de objeto e pé necessário verificar exatamente o estágio em que está o processo para verificar que o candidato incide ou não em alguma causa de ineligibilidade de forma muito objetiva o Ministério Público considera que não há essa incidência em causa de ineligibilidade porque não houve condenação e muito menos trânsito em julgado esse processo ainda aguarda audiência de instrução e julgamento então não há que se falar em ineligibilidade por condenação criminal assim para ser ministério pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja deferido o registro de candidatura devolvo a palavra ao relator obrigado seu presidente vou ao voto a impugnação é tempestiva desde que a publicação da sentença ocorrerá em 20 de outubro de 2020 sendo um recurso interposto no mesmo dia obedecendo portanto trídeo legal o apelo foi manejado por quem tem legitimidade e interesse razão pela qual merece ser conhecido magistrado de piso indeferiu o registro de candidatura do recorrente porquanto deixou de apresentar certidão de objeto e pé nos termos da resolução TSE número 23.609 de 2019 ocorre que o candidato juntou em suas razões recursais diversos documentos dando conta da dificuldade em ser atendido pela comarca responsável pela expedição da certidão em questão juntou e-mail capturas de chamadas enfim o que comprova sua boa fé ademais quando os autos já estavam nesta corte recursal também juntou a referida certidão constante no ID número 48.56706 a qual informa que certidão de objeto e pé de pé e objeto referente ao processo 000002334 de 2019 termos circunstanciados 060 de 2018 do 44º DIP restando claro que o feito sequer possui decisão de primeiro grau nesse sentido expõe a lei complementar 64 de 90 acerca da eventual inelegibilidade que poderia ocorrer ao candidato e assim dispõe a legislação artigo 1º são inelegíveis inciso 1º para qualquer cargo a linha E os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes 1. contra a economia popular e fé pública e a administração pública e o patrimônio público 2. contra o patrimônio privado sistema financeiro e mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência volto eu com efeito acertadamente anotou o graduado um órgão ministerial aspas é importante destacar que desde a data de 6 de outubro o processo aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento dessa forma deve ser afastada a causa de ineligibilidade prevista no artigo primeiro inciso primeiro a linha e da lei complementar número 64 de 90 uma vez que não houve o trânsito em julgado ou condenação por órgão colegiado fecha aspas volto eu nesse cenário entendimento sedimentado no TSE que a juntada posterior de documentação faltante em registro de candidatura é possível enquanto não exaurida a instância ordinária ainda que oportunizada previamente sua juntada anote-se que a boa-fé demonstrada na hipótese dos autos é requisito para uma segunda chance com vistas a regularizar os documentos que instruem o registro de candidatura e aí confira esse entendimento do TSE trago a colação aí no meu voto entendimentos nesse sentido e volto eu com efeito reconheço a juntada de documento e aplicando a técnica da causa madura prevista no artigo 1013 parágrafo 3º do código de processo civil observo que resta cumprido os requisitos do registro de candidatura do recorrente tendo em vista que atende as condições de registrabilidade elegibilidade bem como não incorre na tipologia de ineligibilidade conforme extrai-se do parecer do servidor do cartório eleitoral de São Sebastião do Atumão ante o exposto seu presidente e senhores membros em consonância com o Ministério Público Eleitoral conheço e dou provimento ao recurso eleitoral interposto por Rocinei Paulo Melo da Silva a fim de admitir a juntada dos documentos em série de recurso e aplicando a teoria da causa madura deferir o registro de candidatura do recorrente é como voto seu presidente muito bem o eminente relator está em consonância com o parecer ministerial conhecendo e dando provimento ao presente recurso em discussão ante o silêncio proclamo o resultado a unanimidade dar provimento ao presente recurso nos termos do voto do relator devolvo então a presidência repasso ao eminente desembargador Estátil Lima Turi que já está entre nós obrigado desembargador Jorge Lins recebo a presidência e anuncio o décimo sexto processo da pauta ao PJE 0600 2211 69 2020 604 0000 petição fundo partidário requerido diretório estadual do PTB do Amazonas relator desembargador eleitoral Márcio André Lopes Cavalcante a quem eu passo a palavra muito obrigado seu presidente eu peço a despeço do relatório e solicito a oitiva do MP Muito obrigado com a palavra o doutor procurador regional eleitoral Obrigado senhor presidente parecia um pouco longo mas eu vou tentar sustentá-lo de forma um pouco mais resumida verifica-se nesse caso que o PTB pretende suspender sanções que lhe foram impostas e trazendo aqui como argumento duas situações uma decisão proferida pelo STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6032 e o que está disposto no artigo 37 parágrafo 9 da lei 9096 de 95 o problema aqui é que a situação do partido não se enquadra em nenhuma das duas situações a primeira situação se refere àqueles partidos diretórios estaduais municipais que tiveram o seu registro suspenso e não se trata disso como eu vou expor mais adiante e o artigo 37 parágrafo 9 trata de desaprovação de contas então realmente existe em relação ao PTB sanções vigentes de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário mas isso ocorre em razão de julgamentos de contas como não prestadas e aí quais foram os exercícios 2011 2012 2013 2016 2017 2018 e também das contas referentes às eleições de 2018 então em suma os argumentos que foram invocados simplesmente não se amoldam à situação concreta que existe estão esperando ter aqui trazido subsídios e esclarecer a situação ajudar a esclarecer a situação que certamente virá em seguida com o judicioso voto do relator o parecer ministerial é pelo indeferimento do pedido Obrigado Rafael Rocha eu devolvo a palavra a vossa excelência desembargador Márcio Cavalcante Muito obrigado seu presidente pretende a requerente o restabelecimento provisório de repasses de recursos do fundo partidário sob dois fundamentos distintos como bem colocou o doutor Rafael a impossibilidade de suspensão automática de registro ou anotações de órgãos partidários em razão da inobservância do dever de prestar contas conforme foi decidido pelo STF na DI 6032 e o segundo argumento é o de que a vedação legal a incidência de sanção sobre o fundo partidário no período eleitoral com base no artigo 37 de parágrafo 9 no que tange ao primeiro argumento de fato o Supremo Tribunal Federal no julgamento da DI 6032 firmou o entendimento de que a suspensão de registro ou anotação de órgão partidário não pode ocorrer de forma automática devendo ser precedida de procedimento específico no qual sejam assegurados contraditório e ampla defesa contudo conforme se observa pela informação da unidade competente nenhum dos órgãos partidários do PDT seja o estadual seja os municipais nenhum deles encontra-se atualmente com registro ou anotação suspensa dessa forma não se vislumbra a alegada violação de entendimento firmada pela Corte Suprema em verdade sequer há interesse de agito requerente quanto a esse pleito ou seja o julgamento não tem nenhuma relação com o caso concreto no outro giro no que tange a vedação contida no artigo 37 parágrafo 9 da lei dos partidos políticos observa-se que a regra tem incidência apenas nas hipóteses de desaprovação das contas e aí eu transcrevo o artigo 37 parágrafo 9 no qual ele é bem claro ao falar em desaprovação das contas no caso concreto extrai-se da informação da coordenadoria de controle interno que não existe sanção ativa de suspensão de repasse de recursos do fundo partidário advinda de desaprovação ou aprovação de contas com ressalvo dessa forma não há que se falar em violação a esse artigo 37 parágrafo 9 que fala em desaprovação das contas outro sim vale ressaltar que segundo a informação daquela unidade administrativa o órgão partidário encontra-se atualmente impedido de receber repasses de recursos do fundo partidário em razão de não ter apresentado contas partidárias dos exercícios de 2011 2012 2016 2017 e 2018 além das contas aí sim eleitorais relativas ao pleito de 2018 em sendo assim enquanto não for efetivamente regularizada a situação de inadimplência não poderá a agremiação partidária voltar a receber os recursos públicos conforme é previsto na lei dos partidos públicos e também na resolução do TSE que eu transcrevo os dispositivos pelos postos em harmonia com o parecer ministerial eu voto pelo indeferimento do pedido de restabelecimento provisório do repasse de recursos do fundo partidário e pedido esse formulado pela comissão provisória estadual do PDT Partido Trabalhista Brasileiro é como voto senhor obrigado demagador Márcio Cavalcante eu coloco em discussão o voto do eminente demagador em votação proclama resultado por unanimidade indeferido do pedido de restabelecimento provisório do repasse de recursos do fundo partidário formulado pela comissão provisória do Partido Trabalhista Brasileiro PTB nos termos do voto do doutor relator não esqueçais de votar no PJE próximo processo é o décimo sétimo da pauta 060 1433 43 2018 604 prestação de contas do Partido Político órgão de direção estadual requerente do Partido Podemos relator desembargador eleitoral eleitoral Márcio André Lopes Cavalcante a quem eu passo a palavra Obrigado novamente seu presidente o presente processo na verdade são os embargos de declaração manejados pelo diretório estadual do Partido Podemos em face de acordo que desaprovou suas contas eleitorais relativas ao pleito de 2018 o embargante sustenta que as despesas com combustível mencionadas pelo órgão técnico não foram lançadas na prestação de contas eleitoral porque se referem a manutenção das atividades partidárias sujeitas a lançamento apenas da prestação de contas anual afirma que a análise técnica na qual se fundou o acordo é omissa porque não considerou as contas partidárias dos exercícios de 2010 a 2016 nas quais seria possível encontrar lançamentos de despesas com combustível por tais razões pleitei que os embargos sejam acolhidos com efeitos codificativos a fim de obstar a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional estado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela rejeição dos embargos e é um breve relatório senhor presidente obrigado com a palavra do outro procurador obrigado senhor presidente como bem pontuou sua excelência o desembargador relator o embargante sustenta que existe uma omissão porque a corte regional não teria analisado a alegação de que as despesas com combustíveis teriam sido destinadas a manutenção a manutenção do partido essa alegação não procede no parecer escrito o Ministério Público Eleitoral transcreve o trecho do acordo que analisou essa questão em resumo acrescento que os argumentos decisivos para que essas despesas fossem consideradas de natureza eleitoral por uma forma fracionada empregada porque foram emitidos centenas de cupons de pequeno valor e também o período da emissão muito próximo da data da eleição em setembro e outubro de 2018 essa foi a razão de decidir então não há que se falar em nenhuma omissão em relação a essa questão por fim o Ministério Público também salienta que os embargos não se prestam a correção de eventual errore judicando então se porventura o embargante entende que algum equívoco foi cometido deve manejar o recurso próprio e não o embargo de declaração com essas breves considerações para ser ministerial então é pela rejeição dos embargos com a palavra o doutor relator muito obrigado excelência os embargos devem ser conhecidos considerando que preenchem os pressupostos legais mas devem ser improvidos o embargante apenas reitera os argumentos já expostos na fase estrutória afirmando mais uma vez que as despesas com combustível supostamente omitidas estariam relacionadas às atividades partidárias e portanto sujeitas a apenas a prestação de contas anual no entanto o voto condutor do acordo em sintonia com as conclusões do parecer técnico já afastou essa alegação e aí eu transcrevo na íntegra o trecho no qual o voto enfrentou essa alegação então não há omissão apenas uma reiteração do argumento como se vê a matéria foi exaustivamente apreciada pela corte consistindo a pretensão do embargante em mera tentativa de rediscussão do mérito incabível em sede de embargos e declaração além disso como bem destacou o Ministério Público deve-se consignar que a conclusão de que as despesas omitidas teriam caráter eleitoral elas estão fundadas em três pilares distintos quais são as despesas com combustível foram realizadas de forma fracionada como o doutor Rafael reiterou agora oralmente resultando em 711 cupons fiscais sendo 231 omitidos na prestação de contas anual essas despesas foram realizadas no período de 24 de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018 e não houve registro de despesas semelhantes se a gente comparar com as contas partidárias dos exercícios de 2017 e 2019 pela leitura dos embargos constata-se que o embargante impugnou apenas um desses fundamentos a suposta ausência de registro dos demais exercícios financeiros permanecendo ígidos os demais igualmente capazes de comprovar a natureza eleitoral das despesas que foram omitidas dessa forma pode-se concluir que o eventual acolhimento do argumento trazido nos embargos não seria capaz por si só de infirmar a conclusão do acordo hipótese que também seja a rejeição dos embargos ou seja em outras palavras ainda que se acolhesse o argumento dos embargos haveria ainda dois outros motivos para os quais a decisão foi tomada então pelo exposto em harmonia com o parecer ministerial voto pelo conhecimento mas no mérito pela rejeição dos embargos é como voto sem áudio presidente está sem áudio presidente obrigado peço desculpas aí da ausência do áudio está em discussão senhor presidente eu pediria a palavra serei muito breve eu apenas adiantando que vou acompanhar sua excelência o relator eu quero apenas homenageá-lo eu nunca tive a oportunidade mas dia após dia doutor Márcio desembargador Márcio sempre consegue nos trazer os seus votos de uma forma tão didática e ele consegue fazer isso inclusive num voto de embargos de declaração sempre esmiuçando e deixando tudo realmente muito claro então é apenas a minha intervenção para homenageá-lo em razão do brilhante voto proferido do desembargador presidente obrigado muito obrigado peço a permissão desembargador presidente para agradecer porque o desembargador Marco sempre foi uma referência para mim mesmo antes de eu entrar na corte já gostava de eleitoral e sempre acompanhava as sessões também como desembargador Vitor então eu fico muito honrado guardarei essa salvarei essa sessão do YouTube para quando tiver me sentindo um pouco triste relembrar essas palavras e me animar mais muito obrigado ok está em votação proclama o resultado por unanimidade rejeitados os embargos nos termos do voto do doutor relator passemos ao último processo na pauta é o PJE 060 14 9498 2018 604 0000 prestação de contas de candidato deputado estadual requerente Maria José Hilda da Silva Pinheiro Pinheiro relatório desembargador Márcio André Lopes Cavalcante aqui eu passo a falar muito obrigado seu presidente eu pediria a dispensa do relatório solicito a oitiva do procurador regional eleitoral por gentileza pois não com a palavra do doutor Rafael Ross obrigado seu presidente trata-se da prestação de contas de Maria José da Silva Pinheiro referente às eleições de 2018 houve uma irregularidade que já foi sanada em relação a omissão de doação na prestação de contas que correspondia a 3,35% dos gastos realizados uma outra irregularidade que subsiste por ser insanável foi o recebimento direto de fontes vedadas de arrecadação ela recebeu o valor de 100 reais de um permissionário de serviço público em razão do montante o Ministério Público considera que isso deve ser já aprovação com ressalvas mas sem desobrigar a devolução desses valores aos cofres públicos e aprovação com ressalvas não só em relação a quantia mas também em relação a proporção e que corresponde apenas 0,43% do total de recursos movimentados então concluindo para ser ministerial é pela aprovação com ressalvas mas com a manutenção da obrigação de recolher o valor de 100 reais ao Tesouro Nacional que afinal foi recebido de fonte de pedágio obrigado com a palavra do desembargador Márcio Cavalcante muito obrigado excelência conforme sempre consignam nos votos relacionados com prestação de contas a movimentação de recursos por candidatos partidos políticos durante a campanha eleitoral no pleito de 2018 ela é disciplinada pela resolução TSE 23.553 de 2017 que é quem vai guiar essa análise e a partir da análise dos autos constata-se que a requerente ela declarou movimentação de recursos da ordem de 23.162 reais e 44 sendo que 16.587 reais e 25 compostos por recursos de natureza financeira e aí foram constatadas três irregularidades que eu vou passar a examinar no voto primeira delas recursos de fonte vedada o órgão técnico identificou o recebimento de 100 reais doados por um permissionário serviço público e isso é expressamente vedado pelo artigo 33 exercício 3º da resolução aí eu transcrevo a resolução logo em seguida sobre a irregularidade a requerente limitou-se a afirmar a justificar que a doação foi recebida em um jantar voltado para arrecadação de fundos para a campanha e que informou previamente aos doadores que estavam presentes as vedações legais essas alegações contudo elas não têm o condão de desconstituir a irregularidade mesmo porque cumpria a prestadora ao tomar conhecimento da vedação efetuar a sua imediata devolução ou recolhimento ao tesouro nacional providência essa que não foi adotada até a presente data então permanece a irregularidade no entanto eu já consigo que ela contaminou apenas 0,43% do total de recursos movimentados quanto a segunda irregularidade é a movimentação de recursos próprios nas contas destinadas ao fundo partidário e ao fundo especial de financiamento de campanha a análise técnica detectou que houve movimentação indevida de recursos próprios nas contas destinadas aos recursos públicos sendo 400 reais na FEFEC e 150 reais na conta FP e aí em estado a se manifestar sobre essa irregularidade a requerente afirmou que esses depósitos foram feitos para segurar o pagamento das despesas que somavam quantia superior ao numerário existente nas contas embora plausíveis essas justificativas elas não são juridicamente aptas para afastar a incidência da norma legal que obriga a que haja uma individualização dos recursos de natureza pública e isso aí está previsto no artigo 11 da resolução TSE 23553 no qual afirma que tem que haver contas bancárias distintas e específicas então eu estou entendendo que persiste a irregularidade detectada e que ela contaminou 2,37% do total de recursos movimentados a terceira irregularidade é a ausência de registro de duas doações realizadas por outros candidatos a partir de um cruzamento realizado entre as prestações de contas eleitorais o órgão técnico identificou duas doações estimáveis em dinheiro para outros candidatos que totalizaram 550 reais ou seja 2,37% dos recursos movimentados também coincidentemente 2,37% essas mencionadas despesas embora comprovadas por meio de notas fiscais colacionadas aos autos não foram registradas na prestação de contas e essa conduta viola o disposto no artigo 9º parágrafos 6º e 9º da resolução do TSE que eu transcrevo logo em seguida quarta irregularidade da incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na verdade é quarto ponto das três irregularidades detectadas o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade dependem da presença concomitante de três requisitos a ausência de má-fé que as irregularidades detectadas não comprometam a lisura do balanço e que o total de irregularidades seja inferior a 10% do total de recursos movimentados eu cito apenas para fundamentar uma decisão do TSE nesse sentido mas a gente já vem aplicando aqui na corte há algum tempo esse entendimento a partir da análise técnica pode-se concluir que não há indícios de má-fé da candidata e que não houve prejuízo a análise das contas como um todo em assim sendo como as irregularidades perfazem apenas 5,18 do total de recursos movimentados afigura-se possível a aprovação das contas com ressalvas e concluo dizendo que em harmonia com os pareceres técnico e ministerial voto pela aprovação com ressalvas das contas de Maria José Hilda da Silva Pinheiro relativa a sua campanha para o cargo de deputado estadual pelo partido Rede Sustentabilidade relativas ao pleito de 2018 determina ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor correspondente à doação recebida de fonte vedada do importe de R$ 100 nos exatos termos do artigo 82 da mesma resolução já multicitada é como voto excelência você está sem áudio presidente obrigado está em discussão o voto do doutor relator em votação proclamo o resultado por unanimidade aprovadas com ressalvas as contas de Maria José Hilda da Silva Pinheiro relativa a sua campanha para o cargo de deputado estadual do pleito de 2018 determinando ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente à doação recebida de fonte vedada no importe de R$ 100 nos termos do voto do doutor relator não havendo expediente administrativo eu encerro a nossa sessão antes de encerrar convoco-lhes para que estejais aqui no próximo sessão no dia 9 de novembro de 2020 às 11 horas está encerrada a sessão desejando um bom almoço e uma boa tarde a todos somente e uma boa tarde e uma boa tarde e uma boa tarde a todos raine almoço com e para o pelo and o grande com Obrigado.